Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo? Antes de ir pro vídeo, me responde que horário que você assiste. Quem aí almoça com o Rafito aqui, quem aqui janta com o Rafito, quem aqui fica de madrugada assistindo, responde aqui que horário que você assiste. Quero fazer uma pesquisa aqui. Gente, eu vou ficar ruivo. Eu falei em um vídeo aqui que eu não ia ficar ruivo nunca mais, né? Tem dois vídeos que eu tentei ficar ruivo e fiquei parecendo o Chuck. Eu me olhei no Arte do Riverdale e fiquei parecendo o Chuck. Mas, deu vontade. Eu vou ficar ruivo e me parece que é hoje. Não sei ainda. Calma, tá bom? Acabando esse vídeo, eu decido que eu tô com fogo de novo. O fogo... fogo santo, porque misericórdia. Enfim, escreve aqui se você quer que eu fique ruivo, porque aí, né? Eu vou tentar esperar até amanhã, porque eu vejo os comentários de vocês. Porque, tipo assim, se eu ficar ruivo, aí é o final. Acabou. Não tem mais jeito. Aí, eu tenho que ir pro escuro depois, tá? O ruivo é a última tacada. Não posso mais ir pra outras cores depois. O ruivo é... preto! Aí, acabou a saga do Rafa colorido, né? Aí, vai pro preto, ele vai crescer. Aí, depois de uns meses, eu descoloro de novo e... Volto a ser colorido. Mas, enfim, comenta aqui. Me ajuda. Porque eu gosto muito da opinião de vocês, tá bom? Bom, antes de ir pro vídeo, eu quero falar com você aí, que é novo no canal. E você aí, que ainda não se inscreveu no canal. Poxa, você assiste os vídeos do Rafito? Que custa você se inscrever? Vem fazer parte da turma do Rafito? Poxa, se inscreve aí, vai. Como diz meu amigo Fubá, não seja clandestino. Então, é a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve. E, é claro, vai, deixa seu like. Porque eu sei que, queridão e queridona, já deixa o like. Bem, meninos! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal. Tá começando mais um vídeo, já bem esperado, né? Que é o que? A descoloração do meu cabelo, né? Descoloração global. Porque, olha, já está bem grande a raiz. E tá platinatão. Faz um ano e cinco meses que eu descoloro o meu cabelo. Descoloração. Então, enfim. Eu vou descolorir hoje. Tá aqui minha mãe, ó, pra me ajudar. Ela já tá fazendo a misturinha ali. Já vi ali. As coisas estão ali, ó. Eu vi. Pé, pausa, pausa, pausa. E eu vou mostrar o produto. Você vai mostrar o produto? Eu conheci ali. Ela bateu ali, eu vi. Pela cor e pelo formato. É de 40 volumes e é beira alta. Bora ver se eu acertei? Eu acertei. O que eu vou usar, né? Pra descolorir. Mostra pra mim. O que eu vou usar são esses aqui, ó. Esse aqui é o pó descolorante que eu uso. Eu usei ele na primeira vez. Olha lá, olha lá. Ainda sobrou bastante. Vou usar de novo. Eu sempre consigo comprar esse pacotão aqui, ó. Que é sempre mais em conta pra mim, né? É, eu comprei... Eu vou usar esse aqui. Vou usar também dessa água oxigenada aqui, ó. Volume 40. Que eu quero meu cabelo bem clarinho. É, tá bem claro aqui. Chegado bem no branco mesmo. Meu, que perigo isso. E eu vou usar três dessa. Essa aqui é água oxigenada cremosa, tá bom? Eu acho que ela é bem melhor pra descoloração. Não, tem que ser cremosa. E no matizador eu vou usar este aqui, ó. Eu nunca usei, na verdade, desse, né? Esse vai ser a primeira vez. Eu conheço. Eu vou usar ele porque eu fui caçar do outro e não achei. Então eu peguei este aqui mesmo. Já vou fazer logo um teste, né? Pra ver se é bom. Tá. E o creme, né? Pra hidratação aqui. Pra finalização também, né? Tá, pausa aqui. Ai! Bom, eu vi ali que ela vai usar o X de 40. O cabelo dela tá muito claro embaixo, né? Manteve aquele platinado legal. Mas cresceu muito. E uma coisa ali. O pó dela já estava aberto. Então é certeza que esse pó já perdeu um pouco da eficácia dele. Gente, às vezes não compensa economizar nisso. Você comprar um pó, depois reutilizar ele se você não lacrou. Porque não vai dar certo. Eu vi que ela não tinha um durex. A melhor coisa é você colocar um durex, sabe? Normalmente, todo mundo que faz vídeo e coloca... Como é que é o nome? Mostra o pó que já está aberto. Não dá certo. Não que eu estou colorando você, queridona. Eu quero que dê certo. Mas é um fato. Aconteceu umas três seguidas daqui. Por isso que eu estou falando. E outra coisa. Queridonas vai tratar com escala, queridona. Queridonas vai descolorir o cabelo dessa altura e tratar com escala. Queridona, queridona. Nada contra. Mas o cabelo precisa de mais nutrientes, né? Bom, continuando aqui. Vamos ver o que você vai fazer. Esse aqui é o produto da minha mãe, ó. Que eu passei ontem no cabelo. Aqui, pessoal. Essa é a linha toda, ó. E veio também uma prancha junto, né? Aí eu passei esse produto aqui no cabelo dela. O shampoo. E passei esse aqui, que é a segunda parte, que é a selagem. Uma progressiva. Só que ainda falta passar o botox, né? Da linha ainda. E aí eu vou ver se eu consigo... Eita! Você vai fazer uma progressiva e um botox junto? Olha a quantidade de pó que tem aqui ainda. Tem bastante. Tem bastante. Mas esse zipzinho... Eita, queridona! Não, tem que medir! Não, tem que medir nenhum. Não, tem muito. Nossa! É um balde também. É que você tem bastante cabelo também, né? Quem rendeu? Como rendeu? Mas ele vai espumando e engrossando, né? Espumando e engrossando. Mas, ó... E aí, pessoal? Eu não lavei meu cabelo. Ele está bem sujo aqui. Por quê? É bom não lavar. Para a camada de sujeira proteger o couro cabeludo. Não! Não é camada de sujeira, não? Não, queridona! É a odiosidade! Para o produto não ir direto. Como eu vou fazer descoloração global... É para isso. Mas não é sujeira, queridona. Então, para o produto não ir direto no couro cabeludo. Para ir protegendo. É para não arder, na verdade, né? Mas é claro que tem que ver, né? Se o cabelo está bem hidratado. Se ele está forte o suficiente. Sim. Eu faço uma moto. É. Se está forte o suficiente, né? Para conseguir o produto. Para passar o produto. Se não tiver, nem vem. Porque vai cair a todo. Então, eu sei que ele está forte o suficiente. Eu sei que ele vai cuidar. Então, eu vou passar. Eu já hidratei ele bastante. Antes de começar o produto. Eu já tinha hidratado o meu cabelo. Fortificado ele. E agora, como é que está surgindo, né? Passar. Mas a cor do de baixo está perfeita. Já começou? Então, pessoal. A minha... O negócio para o cabelo ficou... Ficou aguada. Ficou de um jeito diferente. Eu não sei se é porque faltou mais potes colorantes. Foi pouco. Como assim? Foi por causa das águas oxigenadas, né? Que eram diferenciadas umas das outras. Mas você não colocou um monte? Então, eu vou passar aqui para ver se vai dar resultado, né? Como assim, queridona? Eu estou passando aqui na frente. Minha mãe vai passando atrás o cabelo. Isso é legal. Duas pessoas passando. Porque clareia por igual. Mas, queridona, está muito líquido isso aí. Xiii, queridona. Nossa. Você tinha que ter pensado em não fazer, então. Se eu tivesse cremoso frio... Porque você vai agredir o cabelo e não vai dar o resultado que você quer. Na verdade, não é o que você quer, é o que você precisa. Porque para igualar isso aí... Misericórdia. Misericórdia. Quase uma Cristina Guilhera você. Eu até que só tenho um pincel. Então, minha mãe fica com o pincel e eu passo na mão. Cristina Guilhera está aqui para baixo, né? Naquele clipe lá do Lady Marmelade. É, o meu não sei onde foi parar. Não sei em tudo isso, né, gente? Eu passei um pouquinho de creme ao redor do cabelo, assim, ó. Enquanto produtagem... Queridona. Aqui é o cabelo. Já passei. Nossa, não vai variar, queridona. Porque olha... Deixa agir. Tá muito líquido. Coloquei a sacola, não tem papel alumínio, então vai sacola mesmo. Eu gosto de sacola também. Deixar esquentar aí é de precórdia. Mas você prendeu tudo, queridona, também? Você vai mexer no cabelo da minha mãe, ó. Ela já começou a passar aqui o produto Nutella, ó. Ele é bem grosso. Ele é bem grosso. Você vai fazer na sua mãe? Mas você quer um creme. Tem cheio de café, hein? Acho que esse pozinho, esse pretinho aqui, ó, é café, né? Ele tem a textura de um doce de leite. Você tá fazendo com a mão, queridona? Não pode. O café, sabe o que que é? O café é pra tirar o... É pra mascarar o cheiro do formol, sabe? É pra mascarar... Não, não... Não ser um cheiro tão... Sabe? Então o café, ele mascara. E às vezes também tem uns que é com banana. Sabia? Que a banana mascara também o cheiro? Muita gente pensa que é cheiro de chiclete o negócio, mas ele é cheiro de banana. Nossa, então ela tá fazendo o cabelo dela e tá fazendo a mãe dela. Misericórdia, você botou a mão no... No coisa sem luva. Vai descascar tudo a sua mão, queridona. Olha o cabelo dela fumaçando. Mas agora eu não sei no que que eu olho. Se eu fico preocupado com a progressiva da mãe dela. Ou se eu fico preocupado com o cabelo dela. Gente do céu, fumaça, fumega, fumega, fumega. Gente do céu, olha só como é que ficou. Eu passei o produto, não deu certo. Não deu certo, queridona. E o H3 que ficou o meu cabelo. Aí eu comprei, mandei meu irmão comprar outro. Consegui, eu acho, um supermercado aberto. Comprou outro, ó. Mas tem que fazer toda a diferença. Olha só como é que tá cremoso. Essa bacia. Tá bem cremoso esse. Tá errado, queridona. Passar ele pra ver se resolve isso aqui. Porque não deu jeito, não. Mas queridona, não pode ser tão mole assim. Não vai chegar no tom. Gente, a medida, né, a proporção tem que ser exata pra poder clarear. Porque senão, não clareia o suficiente. Entendeu? Esse cabelo vai ficar laranja. Vai ficar laranja. É certeza. Nossa, eu não tô vendo se ela tá pegando aqui embaixo. Nossa, queridona, que judiação. Que dó. Porque pode quebrar aqui embaixo, né? E tá tão lindo ali. Agora eu não entendo. Como é que você conseguiu chegar nesse tom? E eu vou estar errando tanto nessa hora agora de descolorir. Não tô entendendo. E tô com dó. A Bela ainda desclareando. Já deu uma boa avança. Já avançou bastante gel. Quero ele um pouco mais claro. Porque ainda tá um pouco escuro. Uau. Deixar ele clarear mais um pouco. Nossa, queridona. Ah, Raiz, como é que tá? É a primeira clarear. Começou dois avanços. É, você passou na raiz já. Olha. Oi, pessoal. Voltando aqui com o vídeo, né? Eu não tinha mostrado pra vocês como é que tinha ficado meu cabelo. Mas olha aqui o resultado. Ai, da bagaceira, gente. Olha, eu vou soltar pra vocês verem. Como é que ficou. Eu não consegui ficar muito tempo com o produto na cabeça. Porque já tinha passado o ovo. O meu casco da cabeça já estava ardendo. E aí ficou desse jeito, olha. E aí hoje eu vou reparar isso aqui. Vou ver se consigo clarear mais, né? Já comprei o produto. Comprei este aqui, olha. Da Iamar. Camomila, né? Ele diz, né? Que clareia até oito tomos. Vamos ver se ele é bom. Eu já usei um outro deste aqui. E realmente deu um bom resultado. E esse aqui eu vou fazer o teste agora com o camomila. Tá, mas que lhe torna. Não vai ver se consegue corrigir isso. Porque nem na rua eu saio com o cabelo desse jeito. Deus me livre. Agora eu vou corrigir aqui, né? Esse cabelo aqui. Mas isso vai ser algo pra outro vídeo. Então fique atento, tá bom? Como assim? Levam, comentem e compartilhem aí, tá bom, pessoal? Pra ajudar o canal. Ativem o sininho. Deixem seu like, tá bom? Pra nos ajudar. E tchau! Queridona. Queridona. Você me deixou ansioso aqui. Ah não, mas amanhã tem a continuação desse vídeo. Então eu vejo vocês amanhã. Mas deixa eu dar minhas considerações aqui, gente. Nem se ela passasse o pó melhor do mundo. Daria certo pela forma que ela tá fazendo, entendeu? É a mesma coisa de você catar 10 ovos, colocar uma xícara de açúcar e meia de farinha e querer que saia um bolo. Não vai sair. A medida são 3 ovos para 2 de açúcar, para 3 de farinha, mais o fermento, mais a manteiga, entendeu? Tem as medidas certinhas. Tudo tem um. Mas se você faz tudo loucamente, não tem como. Não tem como te defender, queridona. Não tem como. Você enviou só esse, mas agora eu vou atrás do outro. E amanhã estamos aqui. Gente, esperem para vermos juntos amanhã. Ok? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não fique bravo com a queridona, nem comigo, né? Por ter parado no meio. Mas a vida é assim. Sei que nem tudo é como a gente quer. Mas estava escrito no céu. Essa música é linda, gente. Mas eu lembrei dessa música. Depois vocês pesquisem essa música. Essa música se chama... Como é o nome dessa música? Acho que é Primeiro Amor, né? Uma música bem antiga. É linda essa música. Ah, como é bom poder cantar essa canção pra você E te dar nesses versos um pouco de mim Tá bom, chega. Eu fui tofocando por aqui. E vocês, é claro, fique com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau!